Música Bem pessoal, nessa videoaula nós veremos os chamados subsistemas de contas. Na verdade, na administração pública nós temos um grupo dividido por quatro itens, ou subgrupos de contas, que são itens estanques, independentes e autônomos. A estes grupos nós chamamos subsistemas de contas. Então, em virtude da segregação das contas nesses quatro grupos que temos, grupo financeiro, patrimonial, orçamentário e de compensação, os lançamentos contábeis devem ser realizados de modo que cada débito deve corresponder um crédito em conta pertencente ao mesmo sistema da conta debitada. A gente deve tomar esse cuidado em razão do levantamento de balanços com cada um do sistema de contas. Então, os saldos devedores e credores devem sempre estar equilibrados em todos os subsistemas de contas. Vamos ver em detalhes, então, as características de cada um desses quatro subsistemas. O subsistema financeiro é aquele que registra e demonstra os recebimentos e os pagamentos de receitas e despesas orçamentárias, respectivamente, os ingressos e os despendios extra-orçamentários que envolvem o ativo e o passivo financeiros. Então, para o registro de fatos na esfera pública, o subsistema financeiro utiliza contas chamadas de contas financeiras. Por quê? Porque registra a movimentação de entrada e saída de numerário. Para facilitar a identificação de uma conta pertencente ao sistema financeiro, é necessário entender que todas as contas que se relacionam em contrapartida, ou seja, lançamento a débito ou a crédito numa mesma partida dobrada, elas devem estar ligadas com as contas que representam disponibilidades, caixas, bancos, entre outros. Essas contas devem ser também financeiras, para manter o equilíbrio em nível de débitos e créditos no subsistema financeiro, já que estamos tratando desse subsistema. Então, já que estamos trabalhando com subsistema financeiro, é importante entender o conceito de ativo financeiro e passivo financeiro. O ativo financeiro compreende os créditos e valores realizáveis, independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Já o passivo financeiro, ele abarca as dívidas fundadas e outras cujo pagamento independa de autorização orçamentária. É importante também destacar que no subsistema financeiro, a gente encontra contas representativas de bens, somente dinheiro, mas também direitos a receber e obrigações a pagar, além da receita orçamentária e a despesa orçamentária. Então, um exemplo que a gente teria de lançamento no subsistema financeiro seria o recebimento de uma causa em dinheiro. Nesse caso, o lançamento seria o seguinte, faremos débito em contas bancos, conta vinculada, e crédito em depósito de terceiros. Vamos então ao subsistema patrimonial. O subsistema patrimonial registra os bens móveis e imóveis, créditos, obrigações, valores, movimento de almoxarifado, inscrição e baixa de ativos e passivos não financeiros, incorporações e desincorporações de bens, independente da execução orçamentária, representada pela superveniência e insubsistência ativa e passiva. O subsistema patrimonial é também chamado de subsistema não financeiro. E um exemplo que a gente teria de lançamento no subsistema patrimonial seria a incorporação de bens por doação. Então, nesse caso, o lançamento seria de débito em bens permanentes e crédito em superveniência do ativo. Vamos então ao subsistema de compensação. Ele engloba contas que não produzem alteração patrimonial de imediato, tanto quantitativa quanto qualitativamente, e fazem contrapartida somente consigo mesmas. Nesse sistema, o subsistema de compensação, nós encontramos as contas que não produzem a alteração patrimonial de imediato. Então, essas contas são os bens, direitos e obrigações potenciais. As contas desse subsistema de compensação, elas têm uma função de controle. Elas representam os bens ou valores do poder público em poder de terceiros ou vice-versa. Então, como o exemplo da finança ou fiança, aval, hipoteca, contratos, convênios, suprimento de fundos, calções em títulos e bens móveis em trânsito. No subsistema orçamentário, nós encontramos as contas que fazem o controle do orçamento aprovado. Então, fixação da despesa e previsão da receita e da sua execução, descentralização, empenho, liquidação e pagamento da despesa, arrecadação e recolhimento da receita, entre outros. Esse subsistema orçamentário tem as mesmas características das contas do subsistema de compensação, por também efetuar o controle. Então, essas contas não registram variação patrimonial e fazem contrapartida consigo mesmas. Um exemplo de lançamento no subsistema orçamentário seria a aprovação do orçamento da despesa, em que o lançamento seria de débito em fixação inicial da despesa e de crédito em crédito disponível. Então, nesta videoaula, nós vimos os subsistemas que fazem parte da contabilidade pública. Música 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 Música